signo de peixes vamos fazer a sua leitura vamos iniciaremos com oráculo a hora mágica a hora da magia esse oráculo lindo aqui para vocês para ver qual a energia para o signo de peixes de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa amores vou tomar um golinho de água aqui que minha garganta já tá meio seca e tem que hidratar e aí meus amores tudo bem como vocês estão espero que esteja tudo ótimo na sua vida muita gratidão por você estar aqui seja abençoado e abençoada abundantemente com toda sorte de saúde paz amor prosperidade gratidão no coração felicidade já coloca aqui nos comentários eu recebo eu agradeço as bênçãos dessa espiritualidade divina tão maravilhosa e graciosa e gratidão a você que tá aqui gente tinha gente anda coruja gratidão espiritualidade e vamos embora uau a carta vitalidade que energia maravilhosa dream work self-healing intuition bom então você vai entrar num período signo de peixes de muita vitalidade muita força pessoal é para você continuar acreditando nos seus sonhos e realizando tá um dia após dia né aqui também parece que você tem passado por um período de autocura de autoconhecimento de investigação pessoal e você passou a ouvir também mais a sua intuição a partir disso né se conectar mais com a sua centelha que é quem te fortalece de fato que é deus né é a nossa consciência superior e é isso vocês estão maravilhosos aqui continue planejando e agindo em prol das suas realizações e para alguns aqui vocês vão trabalhar com cura algum tipo de terapia pode ser através da palavra pode ser aqui é através das cartas né trazendo as mensagens ou búzios ou runas é borra de café terapias holísticas de diversas formas pode ser que esse seja o teu sonho mas para você realizar esse trabalho você precisa primeiro se fortalecer e se autoconhecer aqui e de fato ouvir bastante a sua intuição ou você já tem essa intuição aguçada e você vai trabalhar com cura ajudando as pessoas de alguma maneira e a sua intuição será a ferramenta chave para você exercer um bom trabalho você vai fortalecer as pessoas você vai ajudar trazer renovo vida energia positiva bom então para alguns é isso é o seu sonho pode ser também que você queira ser psicólogo ou psicóloga ou qualquer profissão que tenha relação com ajudar o próximo a se curar de alguma coisa ou física ou emocional ou espiritual e você vai ter a sua intuição aí como a sua bússola tá e você vai realizar de fato aqui um ótimo trabalho para um outro grupo se você não quer trabalhar com a cura e sim com uma outra coisa que também vai agregar para a sociedade mas não tem nada a ver com esse assunto é uma outra coisa lá tá de qualquer forma aqui você está num processo de se curar de ouvir mais a sua intuição de trabalhar em prol daquilo que você acredita que é o seu dom que é o que você tem para oferecer não importa o que e sim o quanto que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas de uma forma positiva isso é isso que é o mais lindo e parece que você vai adorar esse trabalho sabe vai ser um sonho para você você vai se sentir muito competente e de fato vai ser aqui mesmo que essa profissão não tenha nada a ver com uma questão espiritual assim diretamente envolvida mas a sua intuição sempre vai te ajudar a chegar cada vez mais perto da tua cura pessoal e também das tuas conquistas interessante signo de peixes que coisa mais linda tá vamos ver então o que o rei vai falar esse tarô muito lindo aqui tarô Lenormand nossa a energia desse oráculo aqui é impressionante para mim quem é mais sensível mais sensitivo consegue sentir né é uma energia forte tá é diferente a cruz âncora caminhos e chicote aqui parece que você vai ter que tomar uma eita que agora a voz falhou desculpa gente vamos lá aqui você vai ter que tomar uma decisão para você e essa decisão será tomada a partir da sua intuição para você evitar algum conflito aqui que alguém possa querer trazer para os teus caminhos porque a carta da cruz ela fala pode estar falando de algo espiritual mas também pode estar falando do fim de um sofrimento de uma libertação só que nós temos a âncora aqui aqui é para você ancorar nessa sua cura interior e não permitir que ninguém é tente impedir de você realizar os seus sonhos os seus projetos né os seus planos tá uma decisão aqui pode ser também que houve um conflito em que você tomou já uma decisão para se libertar para ter essa energia da vitalidade né para você ancorar aqui a sua energia realmente naquilo que você quer realizar foi uma decisão pode ter sido uma decisão difícil mas que você ouviu a sua voz interior aqui e realmente evitar qualquer tipo de conflito vamos ver o que o oráculo das fadas vai falar para você vamos então para alguns pode ser que você finalizou ou vai finalizar ou vai se libertar alguma coisa assim você vai ter que fazer uma escolha aqui e pode ser que você esteja em dúvida estou em dúvida por exemplo se for uma questão de relacionamento amoroso qual é a dúvida aqui qual é o conflito essa pessoa é uma cruz para eu carregar ou é alguém que vai me trazer estabilidade segurança êxito aqui entende é uma decisão que você vai ter que tomar você vai ter que ouvir a sua intuição e seguir na direção daquilo que vai te trazer fortalecimento hope essa carta é muito linda hope fala de fé de esperança hope is always there even if we can't see it optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one então aqui está falando que a fé a esperança as possibilidades de tudo que é bom na vida sempre existem mesmo que a gente não possa enxergar né que é para você se manter otimista e que a fada hope vai te ajudar a transformar as tuas expectativas negativas em positivas vai te tirar da negatividade então seja o que esse conflito represente esse chicote aqui a fada hope está falando para você tome a melhor decisão a espiritualidade está sempre te ajudando querendo o melhor para ti mas também existe a autorresponsabilidade aqui de cada um de nós na 3D né as nossas escolhas as nossas decisões então evite conflitos para você e para os outros né shine from within looks are only skin deep true berry shines from within and it's time for you to shine this is a time for self-acceptance and for reavaling 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 your true berry então aqui está falando que você é uma pessoa muito iluminada tá que dentro de você existe a luz divina que é para você sempre ouvir a voz da sabedoria a voz da intuição a voz de Deus dentro de você e também a fada que vem falar contigo te iluminar né está falando que você é uma pessoa bela e que é a hora de você brilhar que é a hora de você fazer essa escolha aqui né com muita fé com muita esperança tá aqui também fala de fé e esperança essas 3 cartas aqui ó falam de fé e esperança né divination maravilhosa essa carta aqui tá falando que é para você realmente ouvir a sua voz interior porque você é uma pessoa que tem alguns dons você tem alguns dons aqui para ser desenvolvidos tá o dom da adivinhação da intuição da premonição ou alguma coisa assim isso já pode estar sendo passado para você de geração em geração tá é claro que é para usar isso sempre para o bem você tem uma mediunidade aflorada aqui e que é para você desenvolver mais isso porque pode ser isso que vai te levar para essa direção boa positiva e até pode ser que você realmente vai acabar trabalhando com isso com a espiritualidade de um jeito ou de outro que não é para você negar os seus dons por conta de algum preconceito sabe assim se você tem esse dom não enterre multiplique use para o bem se está muito difícil para você fazer essa escolha para quem ainda não fez e precisa fazer essa escolha aqui está falando para você meditar bastante continuar vibrando a sua luz e não perder a sua fé Haydn Dex olha que linda essa carta aqui está falando que alguma coisa grande importante vai vir a luz uma revelação então aqui você pode ter esses dons dons de revelação gente que interessante né aqui você vai a decisão que você precisa tomar vai ser revelada para você ou vai ser revelado para você que a decisão que você tomou mesmo tendo um conflito interno aqui o que eu faço mas você acabou decidindo você vai ter notícias sobre isso aqui também está falando de memórias secretas aqui a espiritualidade vai desbloquear de você um dom vamos dizer assim que você já possui esse dom esse dom tem a ver com a sua ancestralidade certo só que esse dom ele estava apagado você não sabia que você possuía tá então é como se um botão girasse agora ligou botãozinho ali botão na tua intuição botão ligou e você começou a entender que você tem dons muito importantes aqui e que esse é o seu caminho que é pra você não entrar em conflito com os seus dons que é pra você realmente se libertar de preconceitos aqui signo de peixes porque você vai ajudar muitas pessoas que interessante gente que leitura mais diferente né é isso signo de peixes bem-vindo ao mundo ao universo espiritual multidimensional multicultural muito louco né que é coisa tão assim é a gente tem coisas que a gente não entende mas que quanto mais a gente mergulha e não nega esses dons mais a gente desenvolve e passa a ter uma compreensão maior né dentro das nossas limitações somos humanos aqui mas quanto mais a gente se permite mais expande a mente né mais observa as possibilidades de tanta coisa que pode ser nesse mundo nas galáxias e nos universos então a espiritualidade vai dar esse dom pra você já é seu agora é o momento de você utilizar a seu favor e a favor dos outros né a favor da própria luz né com esse dom você vai iluminar muitas vidas tá você vai fortalecer as pessoas trazer fé e esperança ajudá-las a resolver conflitos pode ser conflito interno pode ser conflito externo pode ser conflito de relacionamentos pode ser conflitos é sei lá pessoais seja lá o que for aqui a sua estrela a sua luz vai brilhar muito mesmo tá e o seu trabalho aqui ó vem pra ficar mesmo então tome a decisão de receber esse dom com gratidão e de fazer a sua parte aqui na nova era na matrix pra alguns vocês já estão fazendo aqui né esse trabalho tá então pra quem já está fazendo tudo isso parece que sempre ouvindo a sua intuição você vai conseguir tomar as melhores decisões e sair de conflitos né seja que conflitos que aparecerem na sua vida pode até ser também conflito interno ou conflito com outras pessoas ou sei lá você sempre vai encontrar a solução vai perdoar aqui tudo bem tá não concordo com o que aconteceu pra alguns quem sabe não é legal que a gente continue tendo algum tipo de ai assim é que não veio a palavra convivência ou qualquer coisa do tipo mas eu sempre vou escolher a paz ao invés de confusão né pode ser também que você já está multiplicando seus dons e oferecendo seus dons ao mundo e tem pessoas criando confusão com o dom que você recebeu sabe assim querendo causar conflito fazer você duvidar do seu dom tipo assim entende então toma bastante cuidado tá bom é isso então um beijo muita paz muita luz brilha tua luz cada vez mais aqui tá muito shine muito brilho muito glow porque o seu dom merece ser movimentado colocado em prática assim e acredito que você sempre vai fazer o melhor que você puder pra ajudar o seu próximo dentro daquilo que você se propõe a fazer e que não deixa ninguém fazer você duvidar de você e da espiritualidade da sua intuição tá bom um beijo tchau tchau gratidão